Linha de tratamento plástica de argila Cadivel. É uma linha para reposição de massa e fortalecimento dos fios. O shampoo é enriquecido com ácido hialurônico e pantenol que higieniza o cabelo devolvendo a elasticidade dos fios. Após a higienização com o shampoo, aplicar a máscara, comprimento e pontas e deixar no tempo de pausa. Após isso, enxaguar. Uma dica bem especial é que a máscara de plástica de argila, ela possui argila branca da Amazônia e carga de ácido hialurônico, tendo uma formulação muito leve. Caso você tenha um couro cabeludo ressecado, é uma máscara que, diferente das outras, pode ser aplicada próximo à raiz dos cabelos. O fluido finalizador é um serum com ácido hialurônico e cargas de queratina, que vai proporcionar uma restauração, um fortalecimento do fio, podendo ser utilizado nos cabelos secos ou úmidos.